Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, sou do Direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vamos trocar uma ideia, atualizações, sobre tudo que está pegando no Vasco da Gama, antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, vou pedir para você ativar o sininho, deixar o comentário, que isso é bom para o vídeo ser impulsionado também, a gente está quase chegando a 110 mil seguidores, graças ao seu apoio, a moral que você tem dado ao canal. Agora vamos falar de Vasco, bom, a 777 bloqueou o acesso às contas do Estandard Liege, é uma notícia que saiu hoje, o Estandard Liege que teve lá uma penhora na Justiça Belga, sofreu uma penhora, o Pedrinho, a gestão Pedrinho tinha conseguido eliminar um dia antes, senão o Vasco tinha sofrido essa penhora também, e agora tem as contas bloqueadas pela 777, a 777 não bloqueou as contas do Vasco por causa dessa eliminar que tirou o controle da 777, olha a importância dessa eliminar que acabou salvando o Vasco, era para a gente estar sofrendo uma penhora, penhora nas ações, e era para a gente estar aí com as contas bloqueadas, desesperado. Então, é o que eu falei, se eu tiver que achar que foi feito de maneira para o bem do associativo, eu não tenho problema nenhum de elogiar quem quer que seja, como eu elogiei a gestão Pedrinho por causa dessa eliminar. Agora, quando eu tiver que criticar, eu também não tenho problema nenhum, como eu vou fazer agora, cadê o senhor Pedrinho? Vai ser mais um covarde no Vasco, como foi o Jorge Salgado, que não botava a cara para dar explicações, como foi o Carlos Osório, vai ser mais um banana no Vasco, como foi o senhor Luiz Melo, que até hoje a gente sabe que tem participação nessa safra do Vasco, um flamenguista de arquibancada, como foi o Paulo Brax, como foi agora o senhor, como está sendo o senhor Lúcio Barbosa, vai ser covarde igual esses caras? O único que tinha coragem de botar a cara, ou que teve, foi o Alexandre Matos. Esse veio, esse falou para o torcedor o que estava acontecendo, esse falou coisas que desagradou a empresa, mas ele veio e encarou os problemas blindando o elenco do Vasco. O que fizeram com o técnico do Vasco ontem foi uma covardia, uma sacana, e tem gente botando culpa no técnico. Tem um cara que botou uma mensagem aqui que 90% do que aconteceu ontem com o Vasco, que a responsabilidade é do técnico. Meu querido, o cara estava trabalhando futebol português, o Vitória Guimarães era o terceiro, o quarto colocado no campeonato português, o cara estava focado nos problemas dele com o time português. Você acha que ele estava acompanhando futebol no Brasil? É óbvio que ele ia chegar perdido, é óbvio que ele ia chegar e botar dentro de campo que alguém dentro do Vasco ia soprar no ouvido dele. A única alteração que eu acho que veio dele mesmo, de fato, foi o Pumita de titular e a exclusão do David. Tá errado? Errou pra caralho. O Cebolinha deitou e rolou em cima desse time do Vasco. Aí é onde eu falei do País também, né? Sacanagem que agora todo mundo bota a culpa no País. Lá do outro lado, o Arrascaeta tinha o Delacruz e tinha o Cebolinha deitando em cima da defesa do Vasco. Aqui a gente tinha o morto, o punheteiro do Rayan, junto com a draga do resto do time e essa enconha desse tal de Galdames, que eu não sei o que ele faz dentro desse elenco. Aí, vamos voltar aqui para o técnico português. Beleza, ele errou, errou. Mas você quer esperar o quê? De alguém que não entende ou não conhece o Vasco, o futebol brasileiro? É óbvio que a gente ia correr esse risco. A responsabilidade não é dele, é de quem trouxe ele. Quem assumiu esse risco. E o senhor Pedrinho, mais uma vez, está sendo covarde, está sendo moleque de não botar a cara e tomar as rédeas da situação no departamento de futebol. O Vasco tomou seis gols do Flamengo. Seis gols. Nunca na história do Vasco isso havia acontecido. Nunca. E ninguém foi demitido. E não aconteceu absolutamente nada nesse lixo que virou o Vasco da Gama. Quer dizer, normalizou o fracasso. Normalizou a desgraça que fizeram com essa porra desse clube. O senhor Pedrinho deve explicações, sim. Eu não vou culpar ele ou responsabilizar ele pelo elenco montado, não. Mas eu vou culpar ele e responsabilizar se ele não tomar as rédeas da situação e colocar a cara para dar explicações. Para dizer o que está sendo feito dentro do Vasco. Ele prometeu transparência. Quero ver a porra dessa transparência que até agora eu não vi. Então é isso. Se tiver que elogiar, eu não tenho problema não. Mas se tiver que cobrar, a gente vai cobrar. Eu não estou aqui amarrado a grupo político, a gestor, a jogador, a ex-jogador, a jornalista. Eu quero que vá tudo para a puta que o pariu. Tudo para a casa do caralho. Seu Pedrinho, não seja mais um covarde dentro do Vasco da Gama. Está dado o recado. Agora eu vou trazer um jornalista, o Breyler Pires, lá da ESPN, que falou aí sobre o Osório e o Salgado. Ninguém mais. Cadê ele? O Atenção Vascaíza vai levar mais o Osório lá. Não. O Elton Campos, teve um cara que veio aqui falar, pô, cara, eu concordo com o que você falou, mas o Elton Campos não. Então, meu amigo, o que o Elton Campos fez desde a eleição, defendendo, apoiando a venda do Vasco, trazendo o Salgado e o Osório toda hora no programa dele, falando da política do Vasco e dos opositores, dizendo que o Vasco vivia uma maravilha que nunca viveu na história e que o Salgado deveria se reeleger para fechar com chave de ouro o mandato dele, entregando o estádio. e você vem me dizer que esse cara também não é canalha? É canalha tanto quanto os outros. Tanto quanto os outros, tá? Mas está aí o jornalista, o Breire Pires, lá da ESPN, que botou a cara para dizer cadê o Salgado e o Osório. Eles devem explicações para o Vasco. Ele bota aqui, entre aspas, entregaram o clube para uma farsa, uma empresa que é uma fraude. O que fizeram com o Vasco foi um golpe político para o Vasco ser vendido. Vou colocar aí. O senhor Jorge Salgado, ex-presidente do clube, Carlos Osório, ex-vice-presidente, devem satisfação ao torcedor do Vasco. Porque entregaram o clube de mão beijada para uma empresa que é espúria, que é uma fraude. se demonstrou uma fraude empresarial. E vendendo isso como modernidade, que essa era a salvação para o Vasco. Todos sabem como era o Vasco associativo antes da 777. Uma bagunça. Muito problemático. Mas, torcedor, você que torce para um clube associativo, endividado, com dificuldade, quando venderem para você a ilusão de que a SAF é salvação e pode vender para qualquer um, duvide, questione. Porque o que fizeram com o Vasco foi um golpe político. E isso precisa, pessoas precisam prestar contas do que foi feito com o Vasco. Só para finalizar esse assunto aqui, mais uma vez, Pedrinho, eu estou aqui para apoiar quem vai fazer o bem pelo Vasco, tá? Demissão ao seu Lúcio Barbosa, esse covarde, e a Cátia dos Santos, os dois representam ainda a 777, e não o associativo. Para a rua. Eles merecem ir para a rua. Tira qualquer ligação com essa empresa de dentro do Vasco, pelo amor de Deus. Aí você vai ter o apoio de geral, tá bom? Faça, sempre pensando no Vasco da Gama, que dificilmente você vai errar. Bom, agora mais notícias aqui, eu falei hoje sobre, eu falei ontem, né, sobre o Cuiabá, que o Cuiabá tem 0 pontos em 5 jogos, sério candidato a cair para a segunda divisão, que a grande dificuldade foi depois de perder o Davidson, que houve ali um racha, o presidente do Cuiabá veio a público marretar o Davidson, falar que ele não era maior que o Cuiabá, falar que ele estava causando problemas, enfim, aí ele tinha sido afastado. Chegou a ser sondado pelo Corinthians, e também o Vasco chegou a buscar informações a respeito do Davidson, mas saiu hoje que o Davidson foi reintegrado ao Cuiabá, o presidente do Cuiabá, engolindo orgulho, né, engolindo tudo que ele falou e repatriando aí o Davidson, porque eles precisam muito. O Davidson foi peça fundamental para o Cuiabá não cair para a segunda divisão. Eles estão vendo o time afundado na zona, lógico, foi buscar o seu atacante de volta, ainda mais vendo os times que estavam atrás do jogador. Então está aí o Davidson voltando ao Cuiabá, e não vai estar no Vasco da Gama para finalizar, tá? E vou falar sobre a defesa do Vasco que é disparada a pior defesa do campeonato brasileiro, tomou 17 gols, a segunda é a do Fluminense que tomou 13 e a terceira é a do Cuiabá que tomou 11. Em dois jogos o Vasco tomou 10 gols, 4 do Criciúma e 6 do Urubu. 10 gols, uma defesa que custou caríssimo, foi um dos grandes problemas que eu falei aqui desde que essa safra entrou. Eu lembro de um vídeo que eu fiz falando, é um absurdo, eu não estou questionando o Léo Pelé, se ele é bom, se ele é ruim, mas é um absurdo você pagar 16 milhões no zagueiro Léo Pelé. Inclusive, eu vi youtuber indo para as redes sociais como o Juninho do Machão da Gama para dizer, eu não estou nem aí, o dinheiro não é meu, é da empresa que se lasca. Agora fazem vídeo e estão desarrependidos, porque esse dinheiro que é dinheiro do Vasco deveria ter sido melhor distribuído além de toda a sacanagem, além de toda a putaria que fizeram com o Vasco, ainda tem a incompetência ou, ou, aí só investigando para a gente saber, alguém foi beneficiado com esses valores absurdos pagos em jogadores. O Léo Pelé, 16 milhões. O João Vito, do Alexandre Matos, que eu falei aqui, elogiei porque ele botava cara, mas só aí também, porque se beneficiou de uma rescisão de contrato, vazando uma informação de um papo dele com o jornalista, se beneficiou em contratações que eu não sei se ele ganhou uma comissãozinha, 32 milhões de reais do João Vito para ficar no banco ou ser usado como lateral, aí tem os 16 do Léo Pelé, 32 do João Vito, 21,8 do Piton. O Puma, 10 milhões de reais. O Paulo Henrique, 4,8 milhões. O Rojas, 3,2 milhões. Total, 87,8 milhões de reais nesses jogadores do sistema defensivo. Somados ao goleiro, que custou 12,6, 100 milhões de gastos para a gente ter a defesa mais vazada do campeonato brasileiro e o pior resultado da história contra o Flamengo. Está aí a defesa do Vasco e o custo-benefício ridículo que ela tem entregue para o Vasco. Coitado do Verrete, que é uma ilha isolada no ataque, como era o Cano. Coitado do Pae, que agora virou o culpado dos problemas do Vasco. Não é o herói, não é o grande jogador, mas também não é o responsável. comparar aí o que fez o Arrascaeta jogando do lado do Cebolinha do Delacruz e Gerson é uma sacanagem com o Pae jogando do lado do Rayan, Galdandos, Esforza, Pumita, aí é de... Eu ia falar um palavrão, mas deixa para lá. Um grande abraço e com Deus saudações Vascaetas.